Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Ticanator 2.0 aqui na Equilibre Cursos. Hoje nós vamos ver o seguinte, quando o passarinho aqui cair, ele vai olhar para baixo, ele vai fazer assim. Não tão tosco assim desse jeito, mas você entendeu a ideia, né? Ele vai, conforme ele vai caindo, ele vai olhando para baixo. E a gente faz isso no script MoviePlayer, então vamos editar ele. Belezinha. Então nós precisamos de algumas variáveis aí, que são as seguintes. Primeiro a gente vai public, vamos criar float, ângulo, que aí é referente ao ângulo do passarinho conforme ele vai caindo. Ou subindo também, né? Você já vai entender isso. Agora nós vamos fazer o seguinte, aqui dentro do update mesmo, não precisa ser no fix do update dessa vez, nós vamos trabalhar com Euler Angles. São os ângulos aí dos GameObjects. Se você estiver curioso sobre o que é o Euler Angles, dá uma pesquisada no Google, porque isso não é restrito ao Unity, não é restrito à programação. Isso é coisa de cálculo matemático que existe há bilho duzentos anos. Então dá uma pesquisadinha. Se acha fácil no Wikipedia, tem a ver com o nome do cara que inventou também. Enfim, aqui no nosso jogo, a maneira que nós vamos lidar com Euler Angles é o seguinte, nós vamos pegar o transforme dele, ponto Euler Angles, e vamos igualar a new vector 3, 0, 0, ângulo. O que é isso aqui? Eu estou falando para ele, olha, você vai mexer nos ângulos do transforme, no caso do nosso passarinho, nosso protagonista, da seguinte maneira. Você gira ele no ângulo X, 0 graus. Não preciso mexer no ângulo X. No ângulo Y você também mexe 0 graus. Mas no ângulo Z, você vai mexer em um determinado ângulo. A gente vai passar o valor para ele, tá? No ângulo Z, porque é profundidade. Imagine num jogo 2D, você tem o X, que é da esquerda para a direita, o Y, que é de baixo para cima, e o Z, que é profundidade, é de frente para trás. Então você vai girar o seu personagem em volta desse ângulo de frente para trás. Desse ângulo não, desse eixo de frente para trás. Então aí você consegue mexer ele, não para cima ou para baixo, mas você consegue girar o ângulo dele, que parece que ele está olhando para baixo ou para cima. E agora nós vamos trabalhar aqui no Fixed Update da seguinte maneira. Nós vamos dar uma condição. Vamos falar assim para ele, olha, se a velocidade do eixo Y desse nosso personagem estiver negativa, você vai fazer alguma coisa. Por que estiver negativo? Porque a física do Unity trabalha da seguinte maneira. Quando o personagem, o GameObject, está caindo, o seu Y, o seu valor de Y está diminuindo com relação ao mundo. E o valor Y do personagem, do Rigid Body, é negativo. Se está diminuindo, é negativo, certo? Está caindo. Não pode ser positivo, porque se for positivo, ele sobe. Sabendo disso, a gente vai construir o seguinte, ó. If PlayerRB, que é a nossa referência que nós criamos em vídeos passados, ao Redid Body do nosso personagem, ponto Velocity, ponto Y, como a gente quer pegar o valor do eixo Y, né? Então a gente põe Velocity, ponto Y. For menor do que zero, ou seja, se ele estiver caindo, você executa alguma coisa. E o que é que vai executar? A gente vai executar o passarinho e olhar para baixo? Não. Isso a gente já fez aqui em cima. Bom, até agora ele não está olhando para baixo, né? A gente vai dar, aqui embaixo, vai dar o valor para essa variável ângulo. De que maneira? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Ângulo igual MathF.Lerp. O que é esse MathF.Lerp? É um cálculo matemático que faz uma variação entre um valor inicial e um valor final. Como a gente está trabalhando com ângulos, eu vou colocar aí entre zero o ângulo, que é o passarinho olhando para frente, e o ângulo menos 90, que é ele olhando para baixo, tá? Então, o MathF.Lerp usa três... Aqui, ó. Ele recebe três valores. Float A, que é o ângulo origem. Float B, que é o ângulo destino. E Float T, que é o tempo. Como que vai acontecer a interpolação entre um ângulo e outro. Esse valor, ele varia de zero a um. Zero a um positivo, tá? Então, a gente tem que fazer um cálculo aqui para dizer para ele, olha, você vai fazer essa variação de acordo com a velocidade Y do seu personagem. Beleza. Então, logicamente, se você for pensar assim de cara, você vai colocar player ponto... Não, player RB ponto velocity ponto Y. Não é? Você olha assim, pô, tá certo. Se eu quero fazer uma variação conforme o meu jogador vai caindo, eu coloco o valor de Y dele, né? Na velocidade do Y. Está meio certo, tá? Porque, como eu falei antes, se ele está caindo, o valor de Y dele vai ser negativo. E como eu expliquei agora mesmo, essa parte do Math Lerp procura uma variação de zero a um positivo. Segundo problema, mesmo que retornasse um valor positivo, esse velocity Y, ele vai ser muito maior do que um. Não vai ser só entre zero e um. Vai até 10, 20, 30. Depende da velocidade. Só que aí não acontece a variação do jeito que a gente quer. Então, o que a gente faz? Primeiro, como desse jeito que está, a velocidade Y vai retornar um valor negativo, a gente multiplica por um valor negativo. Lembra? Continuar a matemática básica. Menos com menos. Menos vezes menos dá mais. Então, a gente coloca um sinal de negativo aqui na frente. Ele inverte o sinal. No final das contas, esse calculinho matemático aqui vai dar positivo. Aqui não tem problema, não vai modificar nada no nosso personagem. A gente pode fazer essa conversão de negativo para positivo. Do mesmo jeito, se o valor de velocidade do Y for positivo, esse sinal negativo faz esse valor ficar negativo. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Como o valor vai ser negativo, menos com menos dá mais. Mas ainda assim vai ser um valor muito grande. Não vai ser entre 0 e 1. Vai ser entre 0 e... Só Deus sabe o quê. Então, para remediar esse pedaço, a gente divide esse número por alguma coisa. Pelo quê? Divisor. Uma variável que a gente não criou aqui ainda. Vamos colocar aqui. Public float... Float não. Float divisor. E a gente põe público para poder enxergar ela lá no inspector, para a gente poder manipular. Colocar 10, 20, 30, quanto for. Quanto a gente precisar. Então, a única coisa que falta agora é testar esse sistema. Então, vamos voltar para o Unity. Vamos clicar no nosso personagem, que já tem o script boob player ligado. Aqui, ó. Ângulo e divisor. O ângulo também está escrito aqui, mas a gente não precisa mudar ele. E vamos começar já com o divisor de 10. Então, é aquele valor. É o valor do rigidbody.velocity.y dividido por 10. Aqui, no caso. Vai dar um número bem menor para a variação. Vamos dar play. Está funcionando, mas tem um problema aqui. Quando eu aperto para ele ir para cima, ele ainda está olhando para baixo. Então, vamos corrigir esse último pedaço. Então, se a velocidade estiver abaixo de y, abaixo de zero, aliás, você faz ele girar para baixo. Mas, quando a gente aperta o botão e o passarinho vai para cima, então, o y está positivo. Então, está acima de y. Isso aqui já não é mais verdade. Então, a gente põe aqui, ó. ou então, isso aqui é basicamente assim. Se a velocidade estiver para baixo de zero, faz isso, ou então, se não estiver abaixo de zero, a gente pode pôr ângulo igual a zero. Simples assim. Vamos testar mais uma vez. Do play aqui. E pronto. Toda vez que eu aperto o meu botão, o passarinho está olhando para frente de novo. E quando ele está caindo, ele vai girando até olhar para baixo. No nosso caso, ó, ele está olhando, ele vai até girar totalmente para baixo. Mas, você pode dar uma mudada nisso. Você pode colocar, ao invés de menos 90, você pode pôr menos 45. Olha o resultado. Quer ver? Vou voltar aqui para o Unity. Olha lá. Ele já não olha, ele não olha reto. Deixa ele cair bastante, ó. Ele não olha reto para baixo. Você pode, então, configurar desse jeito, esse tipo de coisa. Você pode até criar uma variável e colocar aqui e mexer lá no Inspector. Eu vou deixar para você decidir e você fazer, colocar a variável se você quiser. Acho que nessa altura do campeonato você já sabe como fazer isso, né? Eu vou deixar 90 aqui mesmo no meu. E deixar ele olhando retinho para baixo caso ele caia. Beleza? Então, nesse vídeo, é só isso mesmo que eu vou passar. Espero que você tenha curtido. Espero que eu tenha sido claro. Como sempre, qualquer coisa, é só falar isso nos comentários. que eu te ajudo, ok? Vou ficando por aqui e até o próximo. E até o próximo. Legenda Adriana Zanotto